E coloca em prática Nesse sábado E vocês São privilegiados Para celebrar a festa Nesse tempo quaresmal Tempo de revisão de vida De deixar Aquilo que me afasta de Deus Do céu Pedir perdão Como é que eu faço isso? Reconhecendo que eu sou humano Limitado Que necessito da graça de Deus E sua misericórdia Para isso tu faz uma boa confissão Procura o sacerdote Mas nós somos mestres Em inventar desculpas Ah padre Eu me confesso com Deus Ah padre Eu não preciso Eu não tenho coragem De me confessar com o padre Rubens Vem com o padre Que depois ele vai ficar olhando para mim Se é desculpa Vai para Recife Recife é assim de paróquia Para que Deus te conheça Quando for para o Juazeiro Aproveita Não parte se José me conhece Mas lá tem padre Paulo Para de vários padres Para de inventar desculpas Para de ser Deus Porque Deus quer o teu